O Santuário de Israel, a Jerusalém terrestre, foi fundado em meio ao regozijo de todos os mundos. A Cidade dos Reis fica ao lado de onde vem o vento norte. Agora eu vos revelarei como Jerusalém passou a existir. Antes que o mundo fosse criado, Deus jogou no abismo uma pedra preciosa que tinha formado parte de seu trono. Uma extremidade dessa pedra tornou-se fixa no abismo, enquanto a outra emergiu sobre o caos. Então, o fim projetado, que no início não era mais que um ponto na imensidão do espaço, começou a esticar-se à direita e à esquerda e em todas as direções. E nele o mundo se estabeleceu. A formação da Terra em volta desse ponto passou por três fases diferentes. O primeiro círculo é formado de matéria diáfama e límpida. O segundo círculo, que rodeia o primeiro, é feito de matéria menos límpida que o primeiro, mas mais delicada do que a Terra. O terceiro círculo é feito de terra opaca, circundada, por sua vez, pelo oceano. Essa formação também corresponde à do santuário, Jerusalém. O primeiro círculo ao redor do ponto supremo é o templo e, em volta deste, a cidade de Jerusalém, cercada por seus muros. O segundo círculo é a Terra Santa. O terceiro círculo é o resto do mundo. E assim, como existe uma Jerusalém terrestre, há uma celeste. Sabei que no mundo de cima há um oceano e, acima dele, um segundo oceano. O rio de fogo contorna o palácio celeste, ao qual ninguém pode ter acesso, senão o descendente da casa de Davi. E no centro de tudo está situado um santuário dos santuários. Este é o coração do universo. Ele é nutrido pelo cérebro supremo, com o qual é um. E no centro de tudo está situado um santuário dos santuários.